Fala galera, hoje eu estou aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos começar uma nova série que vai se chamar Desafios no Picape Então fica até o final do vídeo para você ver todos os desafios que eu vou fazer no jogo hoje E se você quiser que eu faça algum desafio, deixe nos comentários aí que eu vou estar lendo todos os comentários, ok? Mas então, o primeiro desafio aqui é para o Carlos Eduardo Eu vou ler aqui, desafio você andar, você entregar barris com pouca gasolina Vou mostrar aqui gente, que eu estou com pouca gasolina mesmo Eu trouxe esse barril, caso eu fique na mão, aqui ó, eu estou com pouca mesmo Então, vamos colocar os barris aqui, olha, vamos colocar aqui, pode ser quatro mesmo Olha, pronto, eu vou colocar eles aqui e eu já volto Pronto galera, ok, pronto, eu já coloquei os barris aqui Eu não sei quantos quilômetros por litro esse carro faz Mas eu espero que seja o bastante para chegar lá e entregar E eu vou ir correndo, caso acabe a gasolina Aí ele desliga e fica no embalo Vou cortar até um caminho aqui Chegar mais rápido Ai, ai, ai Olha os dois carros aí O carro azul e o carro branco O carro branco é um Zaz O nome do carro é Zaz Isso é louco O outro é Datsun, sem ar Quem está chegando aqui Opa, opa Ui Olha, desafio concluído Entreguei os barris aqui com pouca gasolina, olha Chegou até acabar, foi a conta Vou vender aqui E 400, bom que eu ganho um dinheirinho E Carlos Eduardo Foi Carlos Eduardo que mandou o desafio Caso você queira Que mande mais um desafio aqui para você É só deixar nos comentários aí, tá Se você quiser que eu faça mais um desafio Vamos para o próximo Bom galera, estamos aqui com o segundo desafio E o segundo desafio é do detetive-chefe É, M.R.Swerby É, desafio Anda com o carro muito rápido sozinho Ou seja, ele quer ver o carro andando rápido sozinho, não é? Então, para isso, nós vamos abaixar aqui E vamos colocar a carretinha E vamos lá Calma aí Vou pegar o embalo Olha, agora Só deixa ele andar sozinho Ui Ali, gente Aí, ó, tá sozinho Esse é o máximo que eu consigo Colocar rápido, olha É o máximo Não sei como coloca mais rápido, olha Mas então, desafio concluído Assim como o último desafio Então, agora o difícil vai ser É parar esse carro Puxi o Fredman Então Vamos lá, né? Então, galera O canal do meu primo está aparecendo aí Vai lá no canal dele Que o canal dele é muito bom E ajuda ele lá Que ele tem pouco inscrito E a playlist desse jogo também Está aparecendo aí Vai lá Eu só digo vai lá Porque eu não posto vídeo todo dia Tá? Ok? Então Esse foi o vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau